Fala Aventureiros, e aí Aventureiros, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje, o Michael aqui falando. A gente, atendendo ao pedido aí dos inscritos do canal, que pediu para a gente dar uma diversificada no nosso conteúdo, lembrando vocês já de cara, nós não somos nenhum especialista em sobrevivência, a gente está aqui no córrego abandonado hoje, um lugar que a gente já fez, tanto de dia quanto pela noite, e aí a gente achou um lugar ali que dá para a gente tentar fazer um experimento, correto, Michael? É isso aí, a gente vai tentar fazer um abrigo, igual o Michael já falou, né? A gente vai tentar fazer uma briga aí, para ver se a gente consegue fazer alguma coisa de diferente no canal. Já deixa seu like aqui embaixo, né? A gente vai tentar filmar tudo, sem cortar nenhum detalhe, se der certo deu certo, se não der certo vocês comentam também. E é isso aí galera, já deixa seu like, se inscreva no canal, ajude aí o Vamos, primeiro, segundo link aí você vai ser direcionado ao Padrim, ou ao Abacaxi, e aí vocês podem contribuir com a gente, para a gente dar uma melhoria para o nosso canal, beleza? E falando para vocês já de primeira mão, vem novidade por aí, né? É isso aí. Ele está meio voado, gente. A cara dele. Fala você aí. Ele está, vai vir novidade por aí, a gente está estudando possibilidades de incrementar o nosso conteúdo, a gente está, não só na área da sobrevivência, mas na área de aventura, em tudo. Tudo que se der para a gente se aventurar, a gente vai tentar fazer aí para vocês, beleza? É isso aí. Então vamos para o vídeo, daqui a pouco a gente, vocês vão acompanhar tudo que a gente vai fazer. Então vamos. Valeu. Aventureiros, como a gente tinha falado para vocês, a gente escolheu esse local aqui, pelo fato de a gente já conhecer, e tem muitas coisas boas. É um local arejado, né, Emerson? É. Tem muita, vocês podem ver aí, ó. É praticamente limpo, é só tirar mais ou menos ali, atujar as folhas do chão. Temos ali os pés de coco, fonte de alimento, para que a gente possa, no eventual acampamento, em alguma coisa que a gente possa fazer, a gente já tem uma fonte de alimento. Aqui mais abaixo a gente tem fonte de água, né? A gente pode também, no eventual acampamento, ou alguma coisa a gente pode utilizar para ferver ou para cruzir, né? Então, a gente vai ver qual é o local mais adequado para a gente fazer o nosso acampamento, né? E a gente volta aí para mostrar para vocês o que a gente trouxe. O facão, a lanterna, a gente vai mostrar para vocês com detalhes daqui a pouco. Então, esse é o local que a gente escolheu para fazer o nosso acampamento, né? Então, se você já gosta dessa ideia aí, a gente está pensando em fazer uma cabaninha, assim, ó. Com os telhados assim. A gente tem material bom para isso. A gente tem folhas de coqueiro para que a gente possa fazer o telhado. E a gente tem muitas árvores para a gente fazer a estrutura. Então, a gente vai juntar, começar a juntar tudo agora. Procurar o melhor local. E mandar bala. Por que focadão? É isso aí, aventureiros. Como o Michael falou, a gente vai mostrar para vocês aqui os equipamentos que a gente trouxe. De início, a gente trouxe uma faca. Um martelo. Uma pequena faca, um facãozinho. Uma pedra de amolar, que é não menos importante, porque é muito necessário. Um isqueiro para fazer fogo, no caso necessário. Uma garrafa, a gente encontrou, mas também é importante. Uma lima, um facão. Isso tem importância. Facilita bastante o nosso trabalho na hora de extrair madeira. Outra faca e uma lanterna. E as mochilas. E as mochilas foi para a gente trazer tudo, né? Vem galera, então a gente vai começar a fazer nossa expedição aqui. E vamos caçar recursos para começar a fazer a nossa cabaninha. O local escolhido, né, Emerson? O local escolhido vai ser esse aqui, ó. Esse espaço todo fica bacana. É grande e bacana para mim e para o Michael, né? Porque quanto mais espaço, melhor. Eu não quero dormir grudado com ninguém. Você tem que ir longe de mim, viu? Então vamos? Vamos! Vamos! Tchau! 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 a gente vai compartilhar com vocês. Aí a gente já está em uma altura confortável, a gente pode fazer de uma queda só também. A gente vai colocar um suporte aqui, a gente arrumou ele. A ideia é essa, tratamento conversado. O básico é isso. Eu acho que isso tem que ser maior, né? Obrigado. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 comentários aí o que vocês acham dessa idéia porque como vocês sabem esse é o córrego assombrado né e o corpo seco é o corpo seco a gente infelizmente ou felizmente a gente não faz mais lendas mas a gente está sempre envolvido nesse lugar não é certeza então é isso aí galera missão cumprida galera nossa humilde residência ficou bacana e michel que você achou é para a nossa primeira experiência mesmo eu creio que a gente superou as expectativas muito bem a gente tem experiência com nada a gente não é isso é a gente nunca fez isso né eu já fiz quando era criança era criança outra história né a gente brincava né só para brincar agora numa eventual situação de sobrevivência eu creio que o tempo é curto o tempo seria curto e também eu creio que supria nossas necessidades lembrando que numa situação de sobrevivência nós teríamos mais possibilidade de fechar por completo esse lado fechar ali né mas isso por uma noite isso aqui isso aqui para uma noite para passar uma pernoite seria perfeito seria perfeito e a sua e a sua visão a minha visão resumindo a sua ficou ótimo então galera o vídeo é esse estamos tentando mudar né se você já gostou aí desse conteúdo desse conteúdo dessas mudanças que nós estamos tentando fazer se inscreve aí compartilha o vídeo né eu não sei o que aconteceu mas no último vídeo que nós fizemos da cachoeira numa noite deu 30 mil visualizações não sei se foi um bug não sei que que houve mas nos deixaram felizes nos deixou muito feliz né então para nos deixar mais feliz e para a gente continuar fazendo mais conteúdo desse desse modelo compartilha o nosso vídeo né se inscreva se inscreva no nosso canal deixa aí seu like é comenta aí embaixo olha michael emerson a gente quer mais conteúdo assim mais animado e tal fazendo alguma coisa e eu espero que vocês curtem nosso canal eu tô gravando certo sim cara espero que vocês curtem nosso conteúdo aí nosso canal esse vai ser o primeiro vídeo de mudança é isso aí eu tava conversando com michael hoje a gente a gente já falou no começo do vídeo né a gente quer trazer novos conteúdos diferenciados conteúdos de variados tipos a gente tava conversando aí e é isso aí né igual falei mudar o tipo de conteúdo fazer conteúdo sobrevivência exploração é a gente acampar a gente correr atrás de uma brincadeira igual a gente tá planejando fazer um desafio né desafio aí com a galera do canal de é tudo um pouco se vocês apoiam deixa nos comentários aí tipo um caça tesouros né mas isso aí para animar mais o canal aí para ver se vocês interagem mais com a gente que vocês também tá um pouco desanimados é se desanimaram se ela acharam a gente de mão assim o desafio a gente tá querendo fazer entre as equipes mesmo só entre as equipes eu e o emerson contra os três bom então se você já gosta desse tipo de vídeo gosta desse tipo de aventura já se inscreva no nosso canal deixa seu like e compartilha com seus amigos é isso aí então eu acho que ficou bom então vamos né vamos dar uma saída de minha maçã e aí e aí